Mas São Gonçalves é feio. São Gonçalves tem muito problema, cara. Porque violência. Pobreza. Resume. Aí cidades, né? Bahia. Bahia, pô. Salvador. Salvador é uma cidade bonita. Meu irmão, se tem escassez, foda-se. Se o cara caga num lugar que não tem saneamento básico, foda-se. Foda-se. O cara não consegue comprar comida, foda-se, meu irmão. Foda-se. Vários níveis, entendeu? Então, assim, eu entendo o lance da segurança pública. Concordo que é essencial, tá ligado? Mas se a gente for parar pra pensar no porquê que isso existe, uma das razões e talvez a razão mais relevante seja a escassez, né? Você não acha? Você acha que tem um cara que... Vocês acham que a maioria tá nessa porque é vantajoso? Eu acho que é de vídeo de caráter, meu irmão. Tu acha? Olha só, a classe política vem da pobreza ou vem da riqueza? Cara, eu acho que depende. Eu sei que é clichê o que eu tô falando. Não, não, cara. A classe política... Pô, tamo no Brasil, irmão. A dominância é da exelite, né? De quem tem grana. A nossa classe política, ela vem da riqueza e é tudo... O que que eu falo? Como que eu falo mais leve? É meio ruim. É, então, assim, cara, não é... Uns filhos da... Eu tenho que ser bem, eu tenho que ser coerente, né? Em saber que o ambiente é propício. Mas, Igor, tem facção no Rio de Janeiro pagando hoje R$ 1.400 por mês, cara, sabe? Aquela história que a facção pagava R$ 5.000 por mês, R$ 6.000 por mês. Quando eu era do BOP, verdadeiramente, o traficante criava mais que o soldado do BOP. Mas, hoje, é R$ 1.400, é um salário mínimo, cara. Com mais de 3% do rendimento da boca. Tem isso? Tem, tem variável. Só não tem carteira assinada. Tá ganhando mais que o... Tá vendo? Igor, tem uma facção no Rio que te dá... O cara no Sopre ganha 1% de comissão. É, são três. Que te dá INSS. Se você for machucado em combate, eles pagam a tua... O teu R$ 1.400, você tá em casa baixado. Eles pagam. O terceiro comando faz isso. Pô, R$ 1.400, meu irmão. É um salário mínimo. É o salário do chapa, do transporte, do caminhão, né, cara? É verdade. Não deveria ser tão atrativo. Então, eu imagino, sim, Glauber, que tem a questão do caráter, sim, viu? Como tu falou. A questão do... E eu insisto, pra todo mundo... Tu ouviu o MVB aqui, cara? MVB? Eu insisto pra todo mundo ler o livro do MVB. Veio, mas não dá pra assistir, porque ele pediu pra eu tirar o episódio. Mas vai lá. É mesmo? Falcão. No Falcão, o Celso Ataíde e ele fazem um relato maravilhoso. Celso Ataíde é da Cufa. Sim. No Falcão, o que você tá dizendo? Falcão é o livro dele. Ah, tá. É um livro que veio um best-seller brasileiro, vendeu pra cacete. Eles entrevistam jovens em periferias, bandidos, né? E o cara diz, eu fui pro tráfico pra ter cordão de ouro, pô. O cara não falava em arroz com feijão, cara. O cara dizia. Então, o que ele diz é muito forte. Mas agora, a raiz do problema lá na comunidade é a formação de caráter, né, cara? Tá bom. Então, você precisa de uma família estruturada. O que deixa a gente revoltado é que os ricos, em tese, têm essa estrutura familiar. Concorda? Então, tu acha que a família abrasão lá... Ou tem mais chance de ter essa parte, com certeza. Tu acha que a família abrasão, né? Ou outras famílias que estão envolvidas aí no noticiário, fazendo o que não deveria fazer. Os filhos estudaram em boas escolas, né? Sem dúvida. Eles tiveram bom acesso, não cagaram no boi, né? Com certeza. Então, assim, entre um e o outro, é muito mais revoltante esse cara... E ele é muito mais poderoso, e ele realmente tem... Ele cascateia muito mais, né? Exato. E esse cara é muito mais... Tem que ser muito mais revoltante. Mas o que o brasileiro faz? O brasileiro aponta o dedo para o moleque da favela que não teve família para cuidar dele, que não teve nada, e tira foto com o político. E encontra o político no aeroporto e vai lá tietar o político. Isso que me deixa puro, né? Então, assim, esse cara teve toda a estrutura para fazer o bem, né, cara? Já o pobre na favela, eu acho que o que contribui demais é família desestruturada, às vezes o cara viu o pai porra, estando na mãe. O cara foi parar na rua. Ou o pai morreu. A ausência do pai, viu, Glauber? A ausência do pai. Ele está em um ambiente totalmente desfavorável. Então, assim, ele teve amor, ele teve carinho, ele teve, porra, ensinamento do que é a vida. O que ele viu quando criança? O que ele viu? O que aconteceu, né? Como é que esse cara cresceu com um preampo psicológico, revoltado? Então, assim... Então, fala isso, Rodrigo. Não, eu estou concordando com o Glauber, porque uma cena clássica do sistema penitenciário de Bangu, no dia da visita não tem pai, cara. Só tem mãe e irmã. Então, assim... E no livro, de novo, do Ataíde, no Falcão, ele fala sobre isso, ausência de pai. O tempo todo, ausência de pai. Então, porque o pai, a mãe, ela dá educação, carinho e amor, mas o pai seria aquela... O balizamento do esporro, da bronca, saia disso, né? Sai do crime. Mas o cara não tem pai. Então, assim, é um perfil... A mãe, às vezes, nem está lá. Ela tem que sair, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer isso aqui. Ou, às vezes, ela não é mãe mesmo, né? Não é tão presente que, como você falou, está no trabalho. O Igor, lembra quando Brasília, o entorno de Brasília, atingiu o maior índice de violência do Brasil? A gente mede violência através do dado, número de homicídios para 100 mil habitantes a ano. Rio de Janeiro estava com 50 e aquelas cidades do entorno de Brasília, Ceilândia, estavam com 71, 72. E você chegava lá, Igor, não tinha desemprego. Todo mundo empregado. não tinha desigualdade social. A renda... O Gini deles lá, que era o padrão de distribuição de riqueza, era igual. Não tem desigualdade social, não tem desemprego e tem violência que é essa. Esse dado está correto? Esse dado estava correto. O que acontecia, efetivamente, pai e mãe iam para o plano piloto de manhã, trabalhavam, voltavam para casa 8 da noite. E o filho ficava sozinho em casa de meio dia até 6 da tarde. e ele ia para a Lan House. E aí ele assistia o primeiro homicídio na Lan House, uma facada, dois bêbados, pá. E aquele moleque começava a achar que a resolução dos conflitos era através da violência. E, de novo, a polícia militar enchia de efetivo, comprava viatura, fazia concurso e a violência não andava. Evidente, cara, as pessoas ficam com raiva de mim porque parece coisa de esquerda, mas evidente que não é um problema de polícia, tampouco de justiça. É um problema de acesso a cultura do esporte e lazer e um problema de mãe presente. Ou então, um problema da escola, um problema da escola integral, pô. Se a mãe está no plano piloto e o pai, o pai é garçom, a mãe é faxineira, o pai é alguma... O filho não pode estar em casa sozinho na Lan House, hipótese alguma. E a Lan House, eu estou falando Lan House, mas pode ser... O Sinu. Qualquer outra coisa. Pode ser o Fliperano. Pode ser o Fliperano. As referências, né? Você quer dizer as referências. E aí, Igor, você ia lá para fazer uma pesquisa sociológica, você chegava lá, aqueles conjuntos habitacionais sequer tinham pracinhas, aquela... Para skate, né? Não tinha quadra de pra skate, não tinha uma livraria, não tinha um shopping center perto, não tinha uma praia. Uma vida muito... Fudou. Mente vazia. Hoje, o medo que eu tenho do Minha Casa Minha Vida é reproduzir em larga escala esse modelo. Porque quando uma prefeitura cede um terreno para o Minha Casa Minha Vida, ele não cede um terreno próximo a um shopping, nem próximo a praia. Ele manda o terreno lá longe, para uma periferia. Que nem foi a Cidade de Deus. Não tem nem... Como foi a Cidade de Deus. Bem lembrado. Não tem nem linha de ônibus, cara. Apesar de ter uma pesquisa do Ministério das Cidades, para fazer o aporte do dinheiro, essa pesquisa é fraudada, é mal feita, mas é no meio do nada, rapaz. E isso vira o ambiente propício à violência, né? Somado, logicamente, à cachaça, viu? Sim. E essa é a realidade das grandes periferias do Brasil e até do mundo, né? Porque você vê a concentração de violência hoje em Paris e Londres. São periferias onde vivem populações que vieram da África ou então populações lá de imigrantes, né? Fugindo da pobreza dos países. Esses são os focos de violência. E aí, cara, de novo, não é problema de polícia, viu, Glauber? Então, eu fecho com o Glauber, porque o Glauber virou um cara aqui comunistão. Eu já percebi isso. Então, eu estou te falando. Eu não. É sério, Glauber. É sério mesmo. É sério mesmo. Estou fechado contigo, viu? É, mas... Eu sou comunista, mas eu não fico conversando com a rapaziada que ele cita o tempo todo, não. Tu vê que todo mundo fala foi aí com o Chico Alencar ontem, foi aí com o Freixo. Freixo, Freixo é o meu melhor amigo. Não, sabe por quê? Ele está ficando para mim. Quando eu fui preso disciplinamente pela polícia militar, eu recebi apoio do Chico Alencar. Ele fez um manifesto. Isso tem 20 anos. Eu fui preso e um cara da esquerda fez algum tipo de declaração a respeito da minha prisão. Por que você era, Igor? E... Está tudo vendido, né, meu irmão? É tudo junto e misturado mesmo. Estou brincando, cara. E eu não teria vergonha de dizer para você que um voto eventual numa pessoa de esquerda para uma casa municipal ou então para uma assembleia é um voto inteligente porque esses caras fiscalizam melhor o governo do que a direita, sabe? Isso é fato, né? Então, você vota em cara de direita e de esquerda? Voto. Eu sou de direita, né? Não sou extrema direita, mas eventualmente um candidato de esquerda para fiscalizar o governo, Igor, é tudo de bom, cara. Porque os caras são... Eles são chatos ali, sabe? Então, assim, incomodam, fiscalizam o orçamento, né? É curioso isso, né, cara? É curioso. Mas tu já botou... Olha, eu acho até honesto, para ser sincero. Porque, assim, do meu ponto de vista... Sabe o que eu quero dizer com isso? É que eu acredito que existem políticas boas por dois lados. Então, vamos lá. Se tem um cara que é de esquerda e a principal pauta dele, o que ele defende, o trabalho da vida dele tem a ver com uma pauta de esquerda que eu acredito ser boa, eu não teria nenhum problema em votar nele. Assim como com um cara de direita, entendeu? Se ele defende uma pauta que para mim é cara e que faz sentido e que é o trabalho da vida dele, o caralho... Te entendo, cara. O que eu ia dizer é o seguinte, é curioso que o espectro político do cara define uma postura, né? O que o Pimentel falou, pô, a esquerda fiscaliza mais. Isso, para mim, pô, pode ser uma realidade, mas não faz sentido, né? Não deveria fazer. É, pô, porque o espectro político não define. O que define é a atribuição do cara. E se o cara está numa casa legislativa, ele só tem duas funções, legislar e fiscalizar. Então, pô, não é o cara de esquerda, né? Tem que ser o cara. Eu fiz uma justiça, fiz uma justiça, tem muita gente do Partido Novo que fiscaliza também. É, porque é a função do cara. Agora, se o cara está ali desviando a atribuição dele, é a mesma coisa do investigador que não investiga. Sim, sim. A gente está chegando perto do final. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, capriciola. O Rodrigo já deve estar morto. O cara está na rua desde cedo. Estou não, estou não. Ele é a cabeça, ele é a vega, pô. Ah, Ligor lá no negócio dele. É sete horas lá no Rio. Está reclamando com o pai, o pai, o pai, eu fico sete horas, tu viu isso? Irmão, o negócio de sete horas. Levanta e vai embora, pô. Aí fala o cara, o cara da Bahia quer saber, o outro cara da Rio Branco, eu vou respondendo todo mundo. Pimentel tem mais de 90 perguntas aqui para responder. Não, eu respondo. Vamos lá, pô. Perguntinha de... Se liga. É. Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí que eu esqueci. Esqueceu a pergunta. Pergunta aí. É, de ficar rindo muito. Ô, Igor, eu não vou te zoar porque eu esqueci aqui também, né, mas tu sabe porque você está esquecendo essa porra. Porra, eu estou... Cara, eu estou na nicotina. É... Pô, cara. Ih, rapaz, é da boa. Pergunta aí, pergunta aí. Deixa eu complementar o assunto aí, eu vou te ajudar. Complementa aí o que eu falo de não ter estrutura, tem um problema aí que é a reprodução de condutas, né, cara? De hábitos, né? Então, por exemplo, pô, o cara que tem na família um histórico de alcoolismo, é difícil ele interromper, né? Pô, mano. Até ajudei, né? Agora vai deixar terminar, não esquece, não. Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro. Não esquece, não. Já joguei, tá bom, beleza. Gabriel Monteiro, pô, isso aí que é bomba? Pô, fácil. Não, 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 não é uma bomba, só que eu vi o que vocês têm para dizer. Então, assim, o cara para interromper, cara, uma herança maldita é difícil, né, cara? Então, o cara que está na comunidade, ele tem grande chance de não ter pai presente, da mãe dele ter sido, porra, abusada, violentada, de ter alcoolismo... Só sufoco, só bad trick. De ter alcoolismo na família, de ter parente preso num crime. Meu irmão, para tu interromper isso aqui, essa herança maldita é muito difícil. Então, é uma reprodução de coisas. Pô, a gente vai ter em outras áreas, sei lá, você talvez, minha família. Eu sou o primeiro cara a passar no concurso. Hoje, eu sou o primeiro cara a ter, né, uma relevância, assim, até financeira. Eu estou mudando a história da minha família. Meus filhos vão ter uma outra estrutura. Olha o que tu pegou o moleque na favela, irmão. Para ele interromper, para eu interromper a pobreza e a história da minha família, foram três, quatro gerações trabalhando, pô, né, para chegar nisso. Então, na favela, se o Estado colocar a pracinha, colocar a pista de skate e não contribuir com o cara, né, não é o Estado que tem que fazer tudo, eu sei disso, mas ele vai fumar uma pista de skate, ele vai, pô, roubar lá na escola, ele vai fazer um monte de coisa também, entendeu? Entendeu?